Oi gente, vou cantar Louca de Saudade do Jorge Matheus Se uma canção me lembrar, troque o CD, não ouça mais Se um perfume recordar, troque de marca, não use mais Já que me trocou por outro alguém, substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade Louca de saudade, o coração vai me desejar E te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar, troque de rota, não passe lá Se algum filme recordar, troque o canal, é só desligar Já que me trocou por outro alguém, substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade Louca de saudade, o coração vai me desejar E te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder trocar Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade Louca de saudade, louca de saudade Louca de saudade, o coração vai me desejar E te deixar louca de saudade, louca de saudade Louca de saudade, eu quero ver então, se vai poder trocar Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração E te deixar louca de saudade, eu quero ver então, se vai poder trocar de saudade Valeu